S. V. R. Imóveis, apresenta, 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 cd, arena country volume seis, S. Samadão, S. Samadão, S. Samadão, S. Samadão. Doente de Amor, procurei remédio na vida noturna. Repare-se, repare-se. Vamos fazer uma viagem gostosa no mundo da boa música. É nóis, que heróis. Agora, vamos acelerando com os dois pés. Boiadeiro de palavra que nasceu lá no sertão Vai rasgando o colchão velho Arteia que a moda é boa Um mês depois de casado O cabelo ela cortou Com vocês, Leandro Souza, o locutor dos modão Esse dia é tão gostoso Beber um café olhando o sol nascer Então aumente o volume, porque está no ar CD, Arena Country, volume 6 Tudo virado no Guad Olha o colchão moiado A saga dos modão continua Hashtag é só moda boa Alô, Paraná e toda a região Aqui quem fala é Leandro Souza É na adrenalina, é na emoção Prepare o seu coração, porque aqui não toca modinha Só toca modão Arteia que a moda é boa Honra demais cantar com o teu parado CD Arena Country, volume 6 É só modão Não troca o seu despertador pelo cantado galo Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite lua nada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais Estive é fazer visita e que a gente gosta Roda de viola, uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantado galo O cheiro do mato com gota de ovário E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante abatando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de ovário E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante abatando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de ovário E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante abatando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mato Morando aqui no mato Alô, 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 amigos da Arena Country Aqui é o Sérgio da SVR Móveis Em nome de toda a sua equipe Participando de mais este volume 6 Do Arena Country Somodão É nós que nós queremos Aô, moça bonita do Paraná Eu tenho dois pés pra te alcançar Tenho dois braços pra te abraçar Tenho dois olhos pra te olhar E duas orelhas pra te escutar Tudo que eu tenho é seu Eu sou um homem apaixonado Só falta ter dois corações Pra poder te amar dobrar Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona azul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul SVR Móveis Rua Tucano 618 No centro de Arapongas Telefone 3252 4742 Quem não sabe Dançar bailão Não se meta na folia O meu pai Sempre me dizia Que o rato Nunca faz festa No lugar Que o gato milha E aqui no CD Arena Coutry Só moda um volume 6 Tem muito sucesso E muita alegria Alô Duarte O Marcel da Duarte Center Borracharia Deixe esta vontade Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Estranque esta verdade Estranque esta verdade Quase louca Liberta do beijo É pouca Quando o sol amanhecer Com as mixagens do DJ Magrão A voz top é desse que nos fala Tiago Carvalho CD Arena Country É só modão É só modão Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Feche esta vontade E me diga Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar Tu deixou a boca Quando o sol Amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Eu preciso gentilmente Me redescobrir E me diga Quero estar na tua vida Caminhar Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Eu지�ra-se Quase louca Quase louca Libertar Tu deixo a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Que me levante as salas do quadrinho Caminhar no teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libercar tu deixo a volta Quando o sol amanhecer Aô, Leandro Souza! Aqui é o Murilo Signuri Junto com o Antônio Carlos Signuri João Vitor Estamos aí participando do CD Arena Caldo, Sol Modão, volume 6 Um forte abraço e tudiba! A saudade é um sentimento que machuca e judia Por causa dessa paixão eu tô bebendo todo dia! O meu nome é bruto, o sobrenome é memo, bruto memo, sou bruto memo E se quer saber o que tem de melhor no mundo é nós que tá tendo, é nós que tá tendo A vaquejada no nordeste, no sul, lá, sou fervo e no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E a diz que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E a diz que elas gostam A vaquejada no nordeste, no sul, lá, sou fervo e no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E a diz que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E a diz que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E a diz que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E a diz que elas gostam Já que vocês gostam da mulherada, então vem Marco Brasil, filho, é firme no boi, nas prima também Meus amigos Bruno e Barreto, aqui não tem mulher feia, só tem nota de cem É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E a diz que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E a diz que elas gostam Agropecuária Signore, Antônio Carlos Signore e Filhos Aô, chão moiado O galo canta no terreiro, na paiada canta o iambu Vou mandando as moda boa e oferecendo para o Edwin E pra toda a equipe da Eletrônica Ultravídeo Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado Não manda mais a cavalo, só compra carro importado Eu conserto a minha tropa e o meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno só me chama de quadrado Namorando a mesma moça Vejam só O resultado Vamos acelerando com os dois pés Com Leandro Souza Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Galvino corre no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Espera lá no portão Quem dos dois chegar primeiro Vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus Apertou bem as zuelas Eu ferrei o meu cavalo Que tem asa nas canelas O galvino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor Fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora Bem por baixo E tem as costelas Eu entrei pelo atalho Pulando cerca em pinguela Quando terminou o asfalto Ela entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Dei um beijo na dozela Quando o grafino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Já conheço e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza Quem criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo enxudo A menina hoje vive nos braços Estima tudo Aô Leandro Souza Aqui é o Bruno do Lavacar Meu carro limpo Tamo junto no CD Arena Country Volume 6 Só maldão Tchau Tchau Obrigado A minha mãe teve três filhos Lá em casa Cada um faz o que quer Um nasceu pra montar em boi Outro nasceu pra cuidar do café Eu nasci pra ser locutor Pra mandar um abraço pros homens E um beijo pras mulheres Arteia que a moda é boa Quem me vê assim sorvidente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri e outro chora um de dor No mundo há gente feliz Mas 90% sofre por amor 90% sofre por amor Quem me vê assim sorvidente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri e outro chora um de dor No mundo há gente feliz Mas 90% sofre por amor Lava Car, meu carro limpo Rua Beleiro, número setenta e um Telefone, três, dois, sete, meia Trinta e sete, oitenta A minha loira me abandonou Meu cavalo sumiu Tem gente que gosta de calor Outro só gosta de frio Um só mora no mato, o peixe só vive no rio A Steam Brasil Extintores está no ar Pra balançar o Brasil Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz, joelho perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a morteira Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Milou meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o orvalho da noite desse meu lugar O Leandro Sousa O locutor dos madame Você está ouvindo o CD Arena, canto e volume 6 Vai rasgando o colchão velho Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em plan A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as magos e os tis adidos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sabiá cantando E a juridica E a felicidade de um bem-te-vim Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a morteira Mato e o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o orvalho da noite desse meu lugar Contra e fuçado Fala, Leandro Souza Aqui é o japonês do Construáguia E aqui é o Boquinho de Tilápia E aqui é o Loureto Eu sou o Zico E estamos aqui mais uma vez reunidos no CD Arena Country Vol. 6 E estamos aqui com o nosso amigo Marco da Orion Fala aí, Marcão É nóis que eróis Tchiciu Tchiciu Aô, mulher Pula em mim com os dois pés Que eu capricho e passo o que você quiser Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Tô na noite, tô moendo, vendo o dia amanhecendo Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Tô na noite, tô moendo, vendo o dia amanhecendo Tô vivendo mais ou menos de Hilux Mais ou menos de Yacht ou Adel Tô vivendo mais ou menos lá no rosto Mulherada tá chegando, ferva que vai ficar bom Tô vivendo mais ou menos em Nova York Mais ou menos nas baladas de Goiânia Tô vivendo mais ou menos no triplex Tô de boa, tô relax, tô bonito, tô bacana Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Tô moendo, vendo o dia amanhecendo Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Tô na noite, tô moendo, vendo o dia amanhecendo Todo dia tem encontro com a galera Toma cervejinha, assar uma picanha Rapazinhada tá chegando com as gatinhas Mulherada tá na minha Porque aqui nós tem amanhã Tô preocupado com a conta lá no banco Só um milhão pro mês que eu tenho pra gastar E vou levando essa vidinha mais ou menos De levinho só mantendo pra ver se a granada Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Tô na noite, tô moendo, vendo o dia amanhecendo Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Tô na noite, tô moendo, vendo o dia amanhecendo Tô preocupado com a conta lá no banco Só um milhão pro mês que eu tenho pra gastar E vou levando essa vidinha mais ou menos De levinho só mantendo pra ver se a granada Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Tô na noite, tô moendo, vendo o dia amanhecendo Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Ouvidinha mais ou menos Tô na noite, tô moendo, vendo o dia amanhecendo Ouvidinha mais ou menos Tô na noite, tô moendo e vendo o dia amanhecendo Monstro Águia, materiais para construção Rua Águias 1511, telefone 3152 1022 A formiga é um bicho pequeno e vai comendo devagar Meto o machado no cedo, faço o cavaco voar O meu pai era namorador, eu também quero namorar Mas a minha missão é tocar as modas no CD Arena Country Só modão e quando acabar, eu vou dar umas voltas no Paraná Porque hoje eu só quero é beijar Segura, Mauro e a toda a equipe da Brastinta E pensa agora qual foi o preço Que ele pagou pra levar lá de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Me sou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele te fez Nessa briga eu não quero ser o perdedor Se ele der carinho, eu lhe dou ternura Se ele der a fé, eu lhe dou atenção E se for dinheiro, eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele me prender, eu lhe dou libertado Se ele enxuga o branco, eu lhe tiro a dor Já estou disposto a dar minha vida Para não perder essa guerra Arteia que a moda é boa Com as mixagens do DJ Magrão A voz top é desse que nos fala, Tiago Carvalho Resolve partir Porque é impossível Haver um romance formado por três Seria esquisito você me dizendo Agora querido, chegou sua vez Receber os beijos tão divididos Entre dois amantes Estar com você No mesmo instante Pensar que um outro Tudo lhe fez Não, querida, não Amor a três Assim não consigo Eu já estou sabendo E penso em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus, querida Eu vou partir nessa hora Fique com ele E agora Viver em três Não é vida Se eu pudesse te contar Como eu sofro noite e dia Se eu soubesse onde estás Ao teu lado eu voltaria Faz um ano Que eu choro noite e dia Faz um ano que eu padeço De saudade Vida minha Faz um ano que eu padeço De saudade Vida minha Nesta longa estrada da vida Estou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida E o final dessa vida chegou Minhas vistas se escureceram 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 Era o mais velho, tinha sua devoção Na hora dele deitar, fazia sua oração O seu irmão Dorvalino falava dando risada O Chico fala sozinho, isso não adianta nada É melhor você dormir, pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono, pra ouvir conversa afiada Se você não acredita, não obrigo a acreditar Mais vezes de outro mundo, pra você quero provar Se um dia eu morrer primeiro, minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa, que você não vai gostar Um dia José foi embora, e pro seu irmão falou E que com esse relógio, lembraçado o nosso amor E nunca mais se encontraram, e os anos se passou O relógio desmanchado, na parede ali ficou Certa noite o Dorvalino, acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas, devagar bem compassadas Com todos embadaladas, seu corpo ficou limpiado Meia noite que marcava, no seu relógio quebrado Passou a noite nervoso, com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho, um telegrama recebeu Abri pra ver o que era, seu corpo estremeceu Disse eu que meia noite, seu irmão José morreu Um extrato piraleioso, suiriri Telefone quarenta e três nove 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 sessenta Noventa e cinco dezenove Alô galera do CD Arena Cautry Só moda um volume seis Eu estou chegando pra minha história simples contar Sou um sertanejo de corpo e alma e coração Um chapeludo que apaixonou nesse chão E não canso de falar Preço, atendimento, qualidade É na casa de carne e cinema Hoje eu durmo abraçado com a viola Quem fala que nóis tá ruim tá por fora Nóis tá muito mais afiado Que língua de sogra Esses meninos com as cantadas de pedreiro Não conhece os violino Quando chega pra cantar Nóis pega uma, duas, três, quatro Menina dá até tiro pra cima Só pra ver eu tem barulhar Se eu tô pegando é problema meu Falar de mim é fácil Quero me pegar mais do que eu Quem quiser nós tem que ser assim mesmo Quem quiser nós vai ter que ser bonito Nós não sei o dinheiro Nós não temos Quem quiser nós tem que ser assim mesmo Quem quiser nós vai ter que ser assim mesmo Fala galera que curte e rodeia Aqui é a dupla lã e o Rafael Isso aí moçada e nós também estamos junto com o DJ Magrão O DJ do rodeio Manda a morda aí Magrão Bem-vindo com as cantadas de pedreiro Não conhece os violino Quando chega pra cantar Nóis pega uma, duas, três, quatro Menina dá até tiro pra cima Só pra ver eu tem barulhar Se eu tô pegando é problema meu Falar de mim é fácil Quero me pegar mais do que eu Bonito nós não semo, dinheiro nós não temos Quem quiser mais tem que ser assim mesmo Quem quiser mais vai ter que ser bonito Nós não semo, dinheiro nós não temos Quem quiser mais tem que ser assim mesmo Quem quiser mais vai ter que ser bonito Nós não semo, dinheiro nós não temos Quem quiser nós, tem que ser assim mesmo Quem quiser nós, vai ter que ser assim mesmo Quem quiser nós, vai ter que ser assim mesmo Assim mesmo Lá perto de casa tem um homem preocupado Parece onça dando leite pro viado Ele tem um problema sério, eu tô falando pra vocês A mulher é italiana e os filhos é japonês Alô Sérgio e a toda a equipe da SVR Móveis Eu sou um pião de estância Nasci na laroga o pão E aprende desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu monstro Mas se vê um folgado em mim Enquanto alguém perguntava do que ele mais gostava O velho dizia assim E o que é que o velho dizia? Churrasco do bom chimarrão Amando tanto mulher É isto que o velho gosta É isto que o velho quer Arena country volume 6 Só modem Eu não sei se é bom É de um velho que gosta muito Olá moça Com Leandro Souza O locutor dos modem Você está ouvindo o CD Arena country volume 6 Eu me soltei pelo pago E hoje eu tenho o meu chão Para me fazer apago E quando vier o meu zinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter Deixe-me perguntar Do que se deve gostar O meu pai vai dizer Churrasco do bom chimarrão Amando tanto mulher É isto que o velho gosta É isto que o velho quer Churrasco do bom chimarrão Amando tanto mulher É isto que o velho gosta 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 E foi assim que aprendiz A gostar do que eu A tocar minha corrião a cantar Sem saio do tom Ser amiga dos amigos Nunca fugi do perigo Pois meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão Amando tanto e mulher É disto que o meu velho gosta É disto que o meu velho quer Churrasco, bom, chimarrão Amando tanto e mulher É disto que o meu velho gosta É disto que o meu velho quer Churrasco, bom, chimarrão Amando tanto e mulher É disto que o meu velho gosta É disto que o meu velho quer Churrasco, bom, chimarrão Eu sou o Marcel da Borracharia do Art Center, tamo junto com o CD Arena Country. É nóis, Queiroz, me agradecendo que subindo é contramão. Falam que eu sou um trem doido, deixa falar o que quiser. Eu sou um locutor doido, de coragem e muita fé. Eu vivo sem dinheiro, mas não vivo sem mulher. É nóis, Queiroz. Você me agarra num cantinho escondidinho, e me pede contendinho, e me pede contendinho, e me pede contendinho, e me pede contendinho. Venha meu amor, me ama. É tão gostoso, este amor que a gente faz, e o pouco desta paixão, cada dia aumenta mais. É bom, bom, grande amor, sentindo o seu querer, e a gente não segura, e se atrapalha de prazer. É bom, bom, grande amor, sentindo o seu querer, e a gente não segura, e se atrapalha de prazer. Se eu tô querendo e você quer ninguém segura, nosso amor é uma loucura, e a gente acende a nossa chama. Você me agarra num cantinho escondidinho, e me pede contendinho, e me pede contendinho, e me pede contendinho, e me pede contendinho. Venha meu amor, me ama. É tão gostoso, este amor que a gente faz, e o pouco desta paixão, cada dia aumenta mais. É bom, bom, grande amor, sentindo o seu querer, e a gente não segura, e se atrapalha de prazer. É bom, bom, grande amor, sentindo o seu querer, e a gente não segura, e se atrapalha de prazer. Se eu tô querendo e você quer ninguém segura, nosso amor é uma loucura, e a gente acende a nossa chama. Você me agarra num cantinho escondidinho, e me pede contendinho, e me pede contendinho. Se eu tô querendo e você quer ninguém segura, nosso amor é uma loucura, e a gente acende a nossa chama. Você me agarra num cantinho escondidinho, e me pede contendinho, e me pede contendinho. Venha meu amor, me ama. Você me agarra num cantinho escondidinho, e me pede contendinho, e me pede contendinho. Venha meu amor, me ama. Borracharia do Articenter, Rua Tangará, mil trezentos e trinta. Telefone, três, dois, cinco, dois, noventa e quatro, noventa. Arapongas, Parará. Já bebi leite de cobra, já galopei na mula, sem cabeça, já vi galinha fazer xixi. Só ainda não vi neste Brasil, foi o salário do pobre sumir. Segura, Carlão, e a toda a família se ignore. Vamos acelerando com os dois pés, com Leandro Souza. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, amor. E hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Com sabor de saudade, meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, e hoje estou tão só. Oi, Leandro Souza. Sou o Hélio da Eletrônica Ultravídeo. Tamo junto no CD Arena Country, volume 6. Toca o modão aí, meu filho. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender o seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem, chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mais que fazer com essa dor que me invade, mato esse amor ou me mata o ciúme. CD Arena Country, volume 6. É só modão. É nóis que heróis. O dia inteiro te odeio, te busco, te caço. Mais o meu sonho de noite, de beijo e de abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda ontem, chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade, mato esse amor ou me mata o ciúme. Amor ou me mata o ciúme. Eletrônica Ultravídeo, rua Uirapuru, 19, em frente à Praça Mauá. Telefone 3252-2882. Aô, mulher, se a saudade mata a tempo, eu tinha morrido. Como a saudade não me matou, é por isso que eu não tenho te esquecido. Partei o som, Bruno, do Lava Carmeu, carro limpo. É madrugada e o sono não chega, me viro na cama pra lá e pra cá. Como um cigarro e outro cigarro, sentindo a saudade no peito a queimado. Veio que me levando, me levando e dei. A noite pra mim é um martírio profundo, um cinzeiro cheio de cinza e biducas. É a testemunha das noites de angústias, que eu não consigo dormir um segundo. Leandro Souza, o locutor dos modão. As lágrimas roubam o meu sono, no triste abandono, no amor primeiro. Eu choro triste e amargurado, porque ao meu lado sobra um travesseiro. São noites de triste amargura, só desventura minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Chega aí, Teodoro e Sampaio, estamos chegando, Chico Rei em Paraná. As lágrimas roubam o meu sono, no triste abandono, no amor primeiro. Eu choro triste e amargurado, porque ao meu lado sobra um travesseiro. São noites de triste amargura, só desventura minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Aqui é o Miranda da Steam Brasil Extintores, e tamo junto no CD Arena Cauter. E é só o Modão, volume C. Sempre tem aquela disputa entre a mulher brasileira. Os homens preferem loira, outros preferem morena. Eu não tenho preconceito por isso, eu sigo no esquema. Prefiro ficar com as duas, a semana é muito grande e não vai causar problema. Essa é a história de um novo herói Pelos cumpridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Tinha um sonho Tinha um sonho ir pra Nova York Fora a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar CD, Arena Country, volume 6 É só Modão Essa é a história de um novo herói Cabelos cumpridos a rolar o vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York E agora a namorada E agora a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem te buscar Steam Brasil Vendas e recarga de extintores Rua Andorinha do Rio 75 Parque Industrial Telefone 3275-1500 Pra chegar até aqui Eu vou explicar a razão Eu cruzei o mar vermelho No lombo de um tubarão Mato o cavalo a tapa Mato o boi no safadão Mato o cobra coral no dente Marimbondo no soprão Faço o oira chorar Pra conquistar meu coração Aqui quem fala é o Leandro Sous O locutor dos modão Essa vai para o Zico e o Luciano Da Construagia Materiais para Construção Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus cegos Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade de Deus Uma vez que me beijam de mim Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar como as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque eu não acho certo o que eu faço Com o Leandro Sousa Com o Leandro Sousa O locutor dos madame Você está ouvindo o CD Arena Country volume 6 Meu peito já não sabe de que lado está Quero ouvir agora só você Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus cegos Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade de Deus Alguém se me deixa de mim Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar como as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque eu não acho certo o que eu faço Boiadeiro de palavra Que nasceu lá no sertão Não pensava em casamento Por gostar da profissão Mas ele caiu no laço De uma rosa em botão Morena cor de canela Cabelos com de carvão Desses cabelos compridos Quase esbarrava no chão E pra encurtar a escória Era filha do patrão Era filha do patrão São minha maior riqueza Se um dia você cortar Nós separar na certeza Além de te abandonar Vai haver muita surpresa Um mês depois de casado O cabelo ela cortou Boiadeiro de palavra Nessa hora confirmou No salão que a esposa foi Com ela ele voltou Mandou sentar na cadeira E desse jeito falou Passe a navalha no resto Do cabelo que sobrou O barbeiro não queria A lei do trinta mandou Com o dedo no gatilho Pronto pra fazer fumaça Ele virou um leão Querendo pular na caça Quem mexeu neste cabelo Vai cordar o resto de graça A navalha fez limpeza Na cabeça da ricaça Boiadeiro caprichoso Caprichou mais na pirraça Fez a morena careca Dar uma volta na praça E lá na casa do sogro Ele falou sem receio Vim devolver sua filha Pois não achei outro meio A minha maior riqueza Eu olho e vejo no espelho É um rosto com vergonha Que à toa fica vermelho Sou igual um puro sangue Que não deita com arreio Prefiro morrer de pé Do que viver de joelho Bras tinta, textura, grafiato, tintas imobiliárias e industriais Rua Perdizes, número 136 No centro de Arapongas Telefone 3560828 Uma saudade quando andando pra valer Parece surra com chicote de couro Mulher banda quando quer fazer sofrer Sente doer pior que tombo de touro Alô Didi e a toda equipe do Estrado Piralinhoso Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir um juramento No gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar e segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Diga que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sem ter medo Esconda no quarto E chore seu branco sentido Depois passando a brasa em seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Com Leandro Seu Zé O locutor dos Madão Você está ouvindo o CD Arena Cantra e volume 6 Com as mixagens do DJ Magrão A voz top é desse que vos fala Tiago Carvalho E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sem ter medo Escolta no quarto E chora em seu branco sentido Depois passando a brasa em seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Temos que ocultar no bem Amor, estamos condenados 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 Obrigado! Ô Leandro Souza Aí vai um abraço do Marcelinho da Casa de Carne Sirema E a Tacadão Casa de Carnes Um abraço para os amantes do bife também Tamo junto aí no Arena Country volume 6 Só modão Toca aquela música que o povo gosta Leandro Abraço! Depois de um modão bom Vem outro melhor ainda Esse é o CD Arena Country volume 6 Com Leandro Souza O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Que cresce e cresce Um filho vira, passa e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar A minha mãe naquele dia A minha mãe naquele dia Queria viria, viria por pé Sempre ao lado do meu pai E da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Perfeira, eu pergunto ao meu pai Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que desce O filho vira, passa e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrair E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Casa de Carne Siriema, Avenida Siriema Número 184, Vila Araponguinha Telefone 3276-1382 Aô, meus amigos do CD Arena Country Só moda um volume 6 Pra encerrar, eu chego falando de uma história Uma senhora estava passando pelas ruas Quando deparou com o senhor vendendo ovos Ela perguntou Por quanto você está vendendo os ovos? O velho vendedor respondeu 50 centavos um ovo, senhora Ela disse Vou levar 6 ovos por 2,50 ou eu vou embora O velho vendedor respondeu Venha levá-los ao preço que você deseja Pode ser Este é um bom começo Porque eu não consegui vender nem um único ovo hoje Ela pegou os ovos e se afastou Sentindo que ganhou Ela entrou em seu carro elegante E foi a um restaurante elegante com sua amiga Lá, ela e sua amiga pediram o que quiseram Elas comeram um pouco e deixaram muito do que pediram Então ela foi pagar a conta A conta ficou em 310 reais Ela deu 350 reais e pediu ao proprietário do restaurante Para ficar com o truco Este incidente pode ter parecido bastante normal ao proprietário Mas muito doloroso para o vendedor de ovos pobre O objetivo é saber por que sempre mostramos o que temos O poder quando compramos dos necessitados E por que ficamos generosos com aqueles que nem precisam de nossa generosidade Uma vez eu li em algum lugar Meu pai costumava comprar bens simples de pessoas pobres a preços elevados Mesmo que ele não precisasse deles Às vezes ele costumava pagar mais por eles Fiquei preocupado com este ato e perguntei-lhe Por que ele faz isso? Então meu pai respondeu É uma caridade embrulhada com dignidade meu filho